A jornalista Giovanna Leonardi destaca a festa da Maria Rainha no quadro É Isto, em sua participação especial para o JCTV, edição da noite. Maria Rainha resplandece em todos os tempos, no horizonte da igreja e do mundo. É Isto, o Papa Pio XII instituiu, em 1955, a festa da Virgem Maria Rainha, como consequência daquela de Cristo Rei. Festa celebrada no dia 31 de maio, mês de Maria. O dia 22 de agosto era reservado a homenagem ao coração imaculado de Maria. A igreja reviu a celebração para aproximar a festa da realeza de Maria, a da sua gloriosa Assunção ao Céu. A festa da Virgem Mãe Rainha passou para 22 de agosto, com a reforma do seu calendário litúrgico, em 1969. Maria é rainha, porque é a mãe de Jesus Cristo, o Rei. Ela é rainha, porque supera todas as criaturas em santidade. Giovana Leonardo para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor, é isto.